A Lua Inteira Quero acordar no sonho agora mesmo Quero uma chance de tentar viver sem dor Sempre estar lá e ver voltar Não era mais mesmo, mas estava em seu lugar Sempre estar lá e ver voltar O toro teme a noite, como a noite vai fermer o fogo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo De onde eu via o mundo assim A trajetória escapa ao risco As mãos esquemam o céu, nariz azul Desculpa estranho, eu voltei mais puro do céu A Lua ao lado escuro é sempre igual No espaço a solidão é tão normal Desculpa estranho, eu voltei mais puro do céu Sempre estar lá e ver ele voltar Não era mais mesmo, mas estava em seu lugar Sempre estar lá e ver ele voltar O toro teme a noite, como a noite vai fermer o fogo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo De onde eu via o mundo assim Estar lá e ver ele voltar Não era mais mesmo, mas estava em seu lugar Sempre estar lá e ver ele voltar O toro teme a noite, como a noite vai fermer o fogo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo De onde eu via o mundo assim A Lua ao lado escuro é sempre igual A Lua ao lado escuro é sempre igual Obrigado.